Cada vez que eu penso em você Dói lembrar tanto o amor que eu te dei Seu amor que um dia foi meu Hoje eu não sei Quando o dia amanhece eu sinto Que você ainda está nessa cama Que em minha emoção se derrama Choro forte Se não fosse por essa canção Já teria morrido de amor Mas eu tenho a estranha ilusão Que me escute e volte pra mim Mais de mil vezes cantarei Porque não houve a ilusão E onde quer que você vá Escutará seu coração Mais de mil vezes cantarei Por que não morre essa paixão E eu estou seguro que Escutará seu coração O seu coração Que não morre essa paixão E que não muda Por favor Não nosso amor Nosso amor Nosso amor Amém